Então, a mutação constitucional é exatamente a alteração informal da Constituição. O texto vai permanecer a mesma coisa. O que é que o Supremo Tribunal vai fazer? Vai dizer que aquele texto que diz A tem que ser interpretado como se dissesse B. Exemplo, vai no artigo 226 da tua Constituição, parágrafo 3º. E lá tem dizendo expressamente que o Estado reconhecerá a união estável entre homem e mulher e facilitará sua conversão em casamento. Pode olhar agora no Google aí a Constituição. O texto está dessa forma. Mas todos nós sabemos que hoje em dia é possível o reconhecimento por parte do Estado da união estável entre pessoas do mesmo sexo e também o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que isso? Porque o Supremo promoveu uma mutação constitucional e disse que esse parágrafo 3º, com base no princípio da isonomia, deveria ser interpretado de maneira lata, de maneira ampla, não restritiva a homem e mulher, a uniões heterossexuais, mas também a uniões homoafetivas. Então isso foi uma mutação constitucional. Percebam que o texto permanece inalterado. O que mudou foi a interpretação. E está aí o bizu. Por que é que eu mandei destacar a ação que você vai lembrar das ações judiciais e vai lembrar do STF no exercício do controle de constitucionalidade? E aí E aí Tchau.